Salve meus irmãos, tudo na paz? No programa de hoje eu vou estar dando algumas dicas sobre o uso das terras e sobre o uso dos otais, as suas funções Otais, pedras sacralizadas Então, vem comigo Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Eu vou dar umas dicas hoje sobre terras e otais Só que antes de começar, eu vi que apareceram algumas dúvidas sobre a questão das águas Que erva utilizar? Qual erva para qual orixá? Meus irmãos, na mesma playlist, que é a playlist Ferramentas de Cura Tem ali várias ervas de vários orixás, também tem cristais Eu vi uma água para ser utilizada, por exemplo, na Força de Oxum Se eu for nessa mesma playlist, eu vou lá encontrar ervas de Oxum Ali vai ter várias informações que você pode estar somando Para estar vindo a fazer aquilo que você acha que vai ser melhor para a sua caminhada Queria passar essa informação para vocês Que muitas das vezes Ah, eu queria as ervas de nanã Eu queria as ervas de Ubaluaê Já está lá, gente Já está disponível lá para vocês, tá bom? Então é só dar uma olhadinha depois nessa mesma playlist Ferramentas de Cura Tem lá ervas de vários orixás E lá tem cristais também, de A a Z E eu acho muito interessante Uma das coisas, perdão Que eu acho muito interessante É a criação de uma água energizada com a força de um cristal Seja ela na luz do sol ou na luz da lua Interessante, não? Pode trazer Ser ali parte de um remédio, parte de um banho, parte de um chá Se você souber a função do cristal Sabendo a função de um determinado cristal Colocar ele na água Deixar energizar com a luz do sol ou com a luz da lua E trazer uma erva para um banho ou uma erva para um chá Depois pode ser algo muito produtivo Fica a dica Já tem aqui na playlist Ferramentas de Cura Mas vamos lá Terras e Otais Eu vou dar algumas dicas Lembrando que tudo aquilo que eu dou dica aqui para vocês Eu tenho como um... Eu passo da forma que eu acredito que é o mais seguro e o melhor para vocês Eu acredito que vocês não devem manusear algumas terras Terra de cemitério? Não Terra de encruzilhada? Não Não acredito que seja boa Terra de estrada para você utilizar na tronqueira Para pedir abertura de caminho para Ixu Até pode Mas Elemento terra E outra coisa Não vamos trabalhar Eu não vou... Eu não acho que seja, digamos assim Seguro Passar uma ideia para vocês De trabalhar com o elemento terra de algum lugar Na direita Para que você coloque dentro de casa Vamos trabalhar com terra Junto a nossa família de Ixu e Pombogira Junto a nossa esquerda Onde nós vamos pegar a terra que eu vou falar aqui E trabalhar na nossa tronqueira João, não tem uma tronqueira Não tem uma firmeza Não faça Não tem uma firmeza Não tem a minha tronqueira Eu não vou fazer Eu vou desconsiderar Essa primeira informação do vídeo sobre terras Tá bom? Terra de estrada Para abertura de caminhos Conseguir alcançar um objetivo Você pode utilizar dentro da sua tronqueira Pedir a energia de Ixu? Sim, pode Poderia pedir a energia de Ogum também? Pode Mas dentro da tronqueira Você não traz isso Para a sua direita Dentro de casa Terra de encruzilhada E terra de cemitério Eu repito Esquece isso Não se pega Sem a mão preparada Sem a orientação devida Não façam isso Terra que você pode estar utilizando Na sua tronqueira Terra de banco Seu banco O banco que você frequenta Tem um jardim? Não tem um jardim? Aquele tapete ali na porta Junta aquela terra Aquela poeira Aquilo ali É elemento magístico Muito bom Mas pelo amor de Deus Nos tempos de hoje Da forma que nós estamos vivendo Se você for procurar isso Cuidado Higienização Nas mãos Não é nem o tempo de você procurar Mexer num tapete agora Tá bom? Por favor Tem um jardim na frente Do banco Pega um pouquinho daquela terra Tronqueira Dá esse elemento energético Para Exu Para que haja movimentação Prosperidade Movimentação financeira Na sua vida Terra de banco A mesma coisa você pode fazer Com terra de escola Terra de faculdade Para obter Conhecimento Para que cada vez mais Exu traga prosperidade De conhecimento De estudo Para sua vida Tá bom? Então Pelo amor de Deus Cuidado Com vocês mesmos Quando vocês forem pegar Esse material Se vocês forem pegar Esse material Tá bom? Nota Repito Somente na sua tronqueira Na firmeza de Exu Não traga Uma terra Que não é trabalhada Para dentro da sua casa Para colocar Num altar de direita Não é aconselhável Aconselho essas três terras De estrada Aconselho a terra de banco Aconselho a terra de faculdade Existem alguns casos Onde você pode estar utilizando Terra do monte Que é a terra de um murro alto Que é para alcançar vitórias Pode ser feito também Junto à energia De Exu Repito mais uma vez Não tragam uma terra Que você trouxe Que você foi Aonde você foi Buscar ela E tragam E coloquem Dentro de casa Não Vamos trabalhar Sempre na nossa esquerda É trabalhado terras Na direita? Sim Mas aí é a mão preparada O local preparado A maioria das pessoas Para quem eu falo aqui Não tem esse preparo Então não seria saudável Eu falar a respeito Porque pode prejudicar A vida de quem Porventura tentar fazer Beleza? Dicas de terras Dado Ah João Como é que eu coloco isso Na minha tronqueira? Você pode colocar Dentro de um potinho de barro Um potinho de barro Como esse aqui E oferecer para Exu Vamos sempre trabalhar o barro Outra coisa Existem muitas pessoas Que trabalham Vários tipos de argila Dentro do conhecimento De umbanda Eu não aplico Existem conhecimentos espiritualistas Que aplicam vários tipos De argila diferentes Para fazer Determinadas limpezas Argilas de cores diferentes São ricas Em minérios diferentes Consequentemente Ações muito positivas Na sua vida Não é o meu caso Quando eu vou trabalhar Com argila Eu trabalho com barro E barro vermelho Então Eu sempre utilizo Barro vermelho Mas eu Posso dizer para vocês Que eu só uso Quando eu vou criar Alguma coisa Para troca O que eu quero dizer Vou criar uma mão De barro vermelho Para trocar Fazer uma troca energética Com uma mão Que está doente Por exemplo Uma cabeça Hoje é muito comum Vermos peças Nas casas de umbandas Feitas de cera Pode ser utilizado Sim Mas o barro Na minha opinião É melhor Mas você coloca Sua terra Num potinho de barro Como a esse E oferece a Exu Essa terra Para que seja Um elemento De atração De prosperidade Um elemento De atração De abertura De caminhos De vitória Forma simples Na sua tronqueira Ou na sua firmeza De Exu Tá bom? Repito Não tenho firmeza De Exu Não tenho tronqueira Não faz Tá bom? Vou falar um pouquinho De Otás No vídeo que eu fiz Falando sobre as quartinhas Eu expliquei um pouco Sobre o que é Otá Que é a pedra É uma pedra Sacralizada Para a força De um determinado Orixá E Digamos Não existe uma pedra Obrigatória Pedra do rio Pedra da lagoa Você pode utilizar Para Oxum E para Nanã Pedra da terra seca Para Ubaluaê Por exemplo Ah João Não tem um nome Correto Existem várias Existem Várias Que você pode Estar utilizando Pedra da estrada Uma pedra Da estrada Lavou E vamos utilizar Para Ogun Por exemplo Sim É possível Existem pessoas Que conforme A sua crença Ah Eu acredito Que uma pedra Vermelha Seja uma pedra Que eu possa Estar dando Para algum Eu vejo lá A descrição Da pedra Ela me traz Força Me traz Energia Uma ágata De fogo Por exemplo Embora eu não acredite Que a ágata Seja um elemento De algum Mas vamos pegar Por exemplo Eu acredito Dessa forma E faço Eu sabendo A função Daquela pedra E dando Para o orixá Tem sua função Eu não posso Apontar o dedo E dizer Está errado Não Agora De acordo Com a crença Que eu tenho A pedra Do elemento Independente De qual ela Seja Pode ser Aplicada Uma pedra De estrada Uma pedra De lago Uma pedra De rio Mas existem Algumas coisas Que foram passadas Por geração Que tem De gerações Que tem Alguma função Eu aprendi Dessa forma Então vamos lá Eu separei Algumas aqui Que Primeiro O Edunara Que é o meteorito Moldavita O meteorito É um elemento De Xangô Onde nós Colocamos Na nossa firmeza De Xangô Para trazer A força O axé Desse orixá O axé Desse orixá Na nossa vinda Xangô É um orixá De muita prosperidade De muita força Muita vitória E justiça E lembrando Que justiça De Xangô Não é Aquela justiça Que é só Para Nosso umbigo É justiça Verdadeira Então muito cuidado Ao pedir justiça A paixão Vamos lá Cadê aqui O otá de chumbo O otá de chumbo Ele é Um otá Que pode ser oferecido A vários orixás E é um O chumbo Dentro da nossa cultura De orixá Ela é um Um elemento Que traz Harmonização Ou seja Existem energias Desequilibradas O otá de chumbo É justamente Para haver O equilíbrio Dessa energia E o mais comum De desequilíbrio É a energia De ori Em contato Com o orixá Dentro da sua casa Dentro do seu Do seu altar O desequilíbrio Energético Geralmente Não está no altar Está no seu ori No contato Com Os seus orixás O que você quer dizer Com isso João Desejos Vontades Não atendidas Frustrações Problemas emocionais Que você Quando está de frente Para o seu altar Você está com tudo isso E você Pede o auxílio Da sua espiritualidade Então tudo aquilo Que você puder fazer Dentro da sua cultura De orixá Para que você Mantenha o equilíbrio A estabilidade A harmonia Você deve fazer O chumbo É um elemento Que vai trabalhar isso Independente do orixá Qual você Utilize Pode ser dado De forma Muito Ou me faltou A palavra Meu Deus Pode ser muito Bem utilizado Numa energia De oxalá Assim como Um cristal branco Rolado Também Próxima O cobre O cobre É um elemento Vamos falar dele Primeiro O cobre É um elemento Que é um ótimo Transmissor de energia Então o cobre Ele é um elemento Que vai ajudar Nas ações necessárias Muito bom Para ser utilizado Com Ogum Com Yassan Com Exu Tomada de ação Tomada de atitude Estou vivendo Uma fase estática Da minha vida Eu acrescento Um otá Sacralizo um otá Dentro da energia De um orixá Para estar vindo A ter a energia Daquele otá Abençoada Com a energia Do orixá Para ter a ação Direta sobre a minha vida João Como eu faço Essa sacralização Da forma que eu ensinei A energizar o cristal Primeira coisa Você recebeu um cristal Comprou Recebeu Achou uma pedra Você vai lavá-lo Vai deixar ela pegando A energia do sol E a energia da lua Um dia inteiro exposta A luz do dia Uma noite inteira Exposta A lua Algumas pessoas Utilizam o sol grosso Dependendo de onde você achou Você pode utilizar Eu ultimamente Não tenho utilizado O sol grosso Nos meus cristais Mas também É os meus Eu tenho utilizado Somente a energização Mas para uma primeira vez De algo novo Entrando na sua casa Pode utilizar o sol grosso Sim No fundo da água Que vai ficar Esse cristal mergulhado E exposto A luz do dia A luz da noite Tá bom Feito isso Está sacralizado o cristal Onde você vai Está Perdão Está energizado o cristal Onde você vai Colocá-lo No seu altar E através das suas palavras Você vai estar Oferecendo A orixá Aquele elemento Que é Um elemento Dado a ele Para ser um elemento De auxílio A sua vida Durante esse processo Você pode acender Uma vela branca E colocar um copo d'água Pedindo a benção Do orixá Sobre esse elemento Você pode acender Velas Três velas Como se fosse um triângulo E deixando ele no meio Pedindo a benção Do orixá E a energização Dessa pedra Para que seja Uma ferramenta de trabalho Junto a ele Na sua vida E se você utilizar O triângulo De velas Você coloca O copo d'água Ao lado Também Sempre utilizar água Para fluir a energia Tá bom Próximo Otá de ferro Esse eu tenho Na minha tronqueira Tenho O otá de ferro Ele é muito bom Para uma questão De força vital Força vital É saúde Capacidade de lidar Com a sua rotina Tá bom A capacidade de lidar Com a sua rotina É Sabe aqueles momentos Da vida Que a gente está vivendo Um processo E que muitas das vezes Nós não temos Estamos cansados Estamos estressados Querendo que haja Alguma mudança Mas para que haja Alguma mudança A gente tem que encarar A nossa rotina E criar algo novo Então levando em consideração O otá de ferro Pode ser muito bem utilizado Numa força de Ogum Numa força de Exu Para que você tenha Força, capacidade E motivação Para estar superando Está aguentando E superando A sua rotina É um elemento De trabalho dado Para Orixá Ogum Ou Orixá Exu Para que você tenha Digamos assim Um pouco mais Seja um elemento Para dar mais energia Para você No seu decorrer De caminhada Está bom? Só pode ser feito Na força de Ogum E de Exu? Não Vamos supor Eu sou filho de Xangô Eu não posso colocar Esse 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 otá Pode Mas sabendo Que você vai estar Utilizando essa energia Da forma que eu expliquei Aqui junto a Xangô É o ideal? Não Mas pode ser somado Está bom? Nota Não coloquem Dentro da quartinha Esses Da quartinha É o otá do Seu Ori Pedra branca Cristal branco Da forma que eu acredito Algumas pessoas Utilizam o Obi Quem utiliza o Obi É sacerdote Para fazer Para o filho Está bom? Sacerdote Para fazer Para o filho Vamos lá Otá De Exu Laterita A laterita É uma pedra Vermelha Que a função Dela É trazer Mais a energia O axé De Exu Orixá Para sua Tronqueira Para sua firmeza Você Você faz O processo De energização De limpeza Dela Quando ela chegou Da rua Quando você vai Colocar ela Na tronqueira A partir do momento Que você já fez Todo esse processo Você fez a sacralização Dela Na sua tronqueira Fica Sendo Um ritual Um ritual Seu Toda vez que você For cuidar Da sua tronqueira Você Lavar ela Com cachaça Para energizar Fluir Trazer a limpeza Daquele elemento E o aquecimento Dele Tra o axé De Exu Na sua tronqueira Bom O otá De bronze Esse é o otá De minha mãe O otá De mãe Oxum O ideal É ouro O ideal É ouro Mas eu Não tenho condição De ter ouro É caro Vamos utilizar O bronze É o ide O otá De bronze Para Oxum Ela é Digamos assim Um auxiliador Emocional Um estabilizador Emocional E Trabalhando a energia De Oxum Sabemos que Trabalhamos a questão Do amor Da estabilização Emocional E também Da prosperidade Do ouro De Oxum Em sua vida Dentro da minha Cultura de orixá Na direita Eu posso pedir Prosperidade A todos Os orixás E Inclusive A Oxum E eu peço Muito A minha mãe Essa questão De prosperidade E abundância Você também Pode pedir O otá De bronze É um elemento Repito Que nós estamos Dando ao orixá Para que seja Uma ferramenta De trabalho Junto a nós Lembrando Outra coisa A vocês Quem precisa Desses elementos Somos nós Somos nós Não é o orixá Tudo aquilo Que de acordo Com a sua fé É agregador Para o seu culto Beleza João Eu não acho Que colocar um otá Para Oxum Seja necessário É direito seu Meu irmão Eu preciso Eu preciso Eu coloquei Conforme você acredita Ou não acredita Conforme trabalha A tua fé Ou seja A tua lógica O teu emocional Você utiliza Ou não utiliza Algo que faz sentido Para você Para trazer Mais axé Para a sua vida Tá bom Meus irmãos e irmãs Eu tenho Aqui na playlist Cristais de A a Z Ervas de orixás Várias ervas Que Pai Joaquim Ensina Tá bom E eu peço Para vocês Tem aqui Alguns cristais Que eu falei Tem as cristais Lá de A a Z Na playlist Aqui na playlist Ferramentas de cura Deem uma olhada lá De repente Pode ser agregador Ao conteúdo Que eu estou passando Aqui Você sabendo A função Do cristal Deem uma força No movimento Panela cheia Tá no O vídeo É o vídeo Antes desse Foi o vídeo Que foi ao ar Antes desse No dia 19 Deem uma força Compartilhem aquele vídeo Porque É um trabalho Que está ajudando Muita gente Tá bom Não esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Para quem gosta E pode ajudar De forma mais ativa Seja um membro Do canal Toda ajuda É bem-vinda E necessária Desde que não Desequilibre vocês Agora sim Falei demais no final Não falei? Desculpa Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.